Como é que é claro? Isto não está algo estranho, não é verdade como eu disse, mas eu vou dizer outra vez. Como é que é claro? Está aqui tudo muito espaçadão, não é? Os seus gordos. E lá atrás está tudo muito condicionado. Portanto, se vocês quiserem aproximar-se, eu juro que são mais ou menos educados. Tá bom? Muito obrigada. Sou Cláudia Pascual e vou tocar canções do meu primeiro álbum, do segundo. Vou tocar várias canções daquela, não sei se vocês conhecem, desculpem, como é que é? Tu devias ter algo aqui para lidar Por aquele sonho, uma delineada, estudar Não me deixas com isso e testar Queias-te malicas sobre isto não esteja com nenhum Tu, 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 tu podias de sentar-te aqui neste sopar mais perto Corre, onde a luz me dá a minha belinha Não me encontrado. Correas, ca causing herói ou renas-te tudo E tem焊 como zuk OVERLINE Cara, é de noite, tudo de férias, não me faz mal. Nada, nada. O que é que andas a fazer? Olha, eu por acaso neste momento estou a dar um concerto e faro! E vais tocar aquelas? Se eu vou tocar aquela, aquela coisa... A viver. Olha, eu estava a tocar esse, antes de tudo, ligares e estragares tudo. Ah, é? É, é, estragares tudo. Mas posso entrar nisso? Se podes entrar nisto, eu não estou a ver bem como. O que é que és que eu faço? Põe nem a outra voz, põe no meu altifalante. Opa, eu tenho quase a certeza que esta porcaria não tinha altifalante, mas peraí. Olha, tenta lá. Eu não sei se isto vai resultar ou não, mas... Dá com a culpa, fujo à falta, dormo na revolta, mas resisto em paz. Pago pratos claros, cacos, armas, mãos para sucos e para cafuné. Faço aténs e caminhos, olha para meus filhos, eu coleto. Esqueço o que eu vou no branco, só me dão desconto, se eu fizer pior. Trago a campaninha, olha sempre a hora certa, tem-te no botões. Sei ser ruiva, sei ter raro, me pôr de fora, a vida tem-te no botões. Sempre nega o amor, se no céu também és feliz. Leve-me, eu cuido sempre em teu redor. Agora que não estás, rego eu o teu jardim. São as flores, o rei, o lugar. Agora que não estás, rego eu o teu jardim. Eu já prometi que um dia mudo, ou tento ser maior. Seguiu o céu, cantar as minhas mãos. Na rua, eu juro, sempre pelo teu amor. São as flores, são as flores. Agora que não estás, rego eu o teu jardim. Agora que não estás, rego eu o teu jardim. Agora que não estás, rego eu o teu jardim. Agora que não estás, rego eu o teu jardim. É bom. Estou sintiê? Estou sintiê? E o jogo tem isso bola, vai, 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 vai. E agora ganhei pelo jogo de tênis, jogo de tênis, jogo de tênis Eu jogo de tênis, bola sobe e deixo, sobe e deixo E agora perdi pelo jogo de tênis, jogo de tênis, jogo de tênis Vantagem minha, vantagem não há, vantagem tua Vantagem não há, vantagem minha Vantagem não há, vantagem tua Vantagem não há, vantagem não há, vantagem não há Vantagem no ar Vantagem tua Vantagem no ar Vantagem minha Vantagem no ar Vantagem tua Vantagem no ar Eu não tenho vários corpos Quando eu digo vantagem, vocês dizem minha Vantagem, minha Vantagem, minha Vantagem, minha Vantagem no ar Vantagem tua Vamos tentar Eu não sou chiclete, bombom ou tablet Eu não sou chiclete Ok, eu não sou chiclete Aquele lá está por aqui Agora a minha banda Começava em trava E eu ia sentar E vocês faziam o resto Bora lá, bora lá Então, preciso daquilo, daquilo Está tudo, vamos embora Podemos começar na boa? Ok? Eu não sou chiclete, bombom ou tableta Passa no meu repertório Não sei se não, não é Não és, não és, não és ninguém Não sou, não sou, mas estou a me fazer Não, não é pra ser Não vai mais certo Não quero mais Então, não é pra ser Não sou chiclete Não vou dar estilho Vai-te embora, André Já disse Não quero dar mais cana e devolver A vizinhança, que chacique Não, não é pra ser Não te verla, não é satisfatório A sorriso genuíno O sol da tua velário Hoje é o Zé que estou convendente Se não fugir de ti Vou ficar de medo Se calhar já estou Não és, não és, não és ninguém Não sou, não sou Não é , não é , não é ninguém Não é . Não é , não é Não é , não é Não é ninguém Não sou , não sou mais com mais Não és, não és, não és, então Não é só você, será presente ou não Só quero poder viver essa paixão Eu vou Eu vou Não é só eu te quero, não é, já parto em muitos curiosos Mas continuo assim vivo, eu não sei como fazes Mas me deixas louco, só de sempre que eu sonho contigo Deixas do manhão a pouco Eu conto onde a tentação Tu me faz sonhar És miragem no deserto Não saio por tocar É como eu nas tuas corais Desejo de tocar Mas só de pensar em beijar-te, amor Não quero acordar Ei, ei, uó Continua dançando Ei, ei, uó Você não quer mais acordar Ei, ei, uó Continua dançando branco Ei, ei, uó Ei, ei Ei, ei, eu não sei até E eu, amor, continuo dançando Toda gente! Porque eu não quero mais acordar Continua dançando E eu, amor, continuo dançando E eu, amor, continuo dançando Faz sempre que finge gostar de amar Gostas tanto até pouco quando te convém Vais dançar o virar Enquanto virar dançar Mas o sangue que tu danças também me cansa Agora que eu te digo que foi tão injusta Faz-me dizer que bem custa E a minha custa Daí tu espaço para o pra除 E uma não, dança e se usa Dizes que os seus tamanhos Sou muitobars mieć Eu comporo enquanto o seu corpo é minha cafê Mas o meu nome é que tu converso com plazas e carotinas Vais sempre fingir gostar de alguém Gostas tanto ao teu corpo quanto ao teu bem Vais deixar o verá Enquanto o verão está Mas o samba que tu danças também quer Não são subidas, mas a gente ensina E quem pode bem, quem não pode sai de cima Sai de cima, oh vai Oh vai, oh vai, oh vai Oh vai, oh vai, oh vai Oh vai, oh vai Para o... Para o... Desculpa, mas não vale a pena Porque ele vai sempre fingir gostar de alguém Gostas tanto ao teu corpo quanto ao teu bem Gostas tanto ao teu bem Vou dar o que ele sabe o que dirá Porque a vida já me fecha Para de dançar, pegar na guitarra e apenas cantar Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Seis solidos Estamos aquecidinhos, não estamos? Estão agora a pedir outro favor Primeiro que tu dizes-me quando é que eu estou quase acabando Tanto faz se não me importo Mas concordo que me é de acordar Tanto faz 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 E o que aquela destas pessoas todas lindas ia cantar para ela e disse que fala, a música chama-se rap para a frente, rap para trás. Rap para a frente, rap para trás, rap para a frente, rap para para vocês. O que importa é ter saúde, já dizia a minha avó. O que importa é ser graúdo e pensar em todos nós, também me disse, vais te sapar, és gritinha e sabes falar. Promete-me, avó, que não desisto, vem aí de cima, vais ver como mando nisto. E a vida anda para a frente e para trás, quando eu avanço, já não sei se sou capaz. Vem-me, dizia a minha avó, para eu lembrar, haja cabeça que o cua para sentar. Ha, ha, para a frente, ha, para trás. Ha, ha, para trás. Ha, 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 ha. Com a dimensão, faz-te bem, gosta direito, as ouve a tua mãe. Não desistas, ouve o que te digo, se é a tua casa que eu vou apresentar. Ha, 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 para a frente. Ha, ha, para a frente. Ha, ha, para a frente. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. É, 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 é